that is it. lean soul Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia. Muito bom dia, gente! Muito bom dia. Pronto para começar uma nova semana? Espero que esteja! Muita luz e paz para o seu coração e para a sua vida! Vamos que vamos, não é, gente? Nossa pílula inspiradora do bem aqui, começando mais uma semana. Semana de evento social, amanhã em BH. Vai ser muito gostoso receber aqueles que puderem vir, viu? Com certeza! E semana também de aprendermos um pouco mais, não é, pessoal, sobre nós mesmos, nosso comportamento e o que a gente pode fazer, claro, para transcender velhos medos e abraçar uma nova forma de ver o mundo. Hoje eu queria conversar com você sobre a importância de não ter medo de mudar. Eu fico vendo o seguinte. Muitas pessoas sabem que precisam mudar, não é? Muita gente tem consciência de que tem que fazer alguns ajustes na vida, de que precisa ser mais flexível, talvez, né, modificar a sua maneira de se relacionar, as escolhas que faz na vida profissional, a própria relação com a saúde, mas tem medo de mudar. Muita gente tem medo do novo. Você tem medo do novo? Você faz parte desse grupo de pessoas que tem medo do novo? Por exemplo, tem gente que fica durante um, dois, três meses, às vezes um ano, dois, três, estudando um assunto. Estuda mesmo, sabe, assim, ler dez livros sobre o assunto, assiste um monte de palestras, se especializa, mas não faz nada. Você é dessas pessoas? É insegurança pura, gente. Esse tipo de pessoa fica pensando assim, quando eu estiver pronto, eu faço. É assim tudo. Então, ela fica pensando, quando ela estiver pronta, ela começa a cuidar da saúde, quando ela estiver pronta, ela começa a melhorar a vida financeira dela, economizando e investindo. Quando ela estiver pronta, ela começa a trabalhar a parte espiritual. Mas você já entendeu que é uma autossabotagem enorme, porque ela nunca vai se achar pronta. E quanto mais conhecimento ela tem, mais ela tem a sensação de que falta alguma coisa e ela não faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse medo da mudança faz a gente criar desculpas que travam a nossa vida. E você não pode esquecer de um detalhe, tá? Existe um limitador natural da nossa existência chamado morte, meus amigos. Você vai empurrando demais com a barriga as mudanças que precisa realizar. Cedo ou tarde, a morte chega. É o tipo de assunto que ninguém gosta de abordar, mas é verdade. Você concorda? Pensa bem. Se a gente fosse viver eternamente, beleza, né? Pelo menos a nossa alma pode ser eterna, mas esse corpo aqui não, essa vida aqui não. Então, tudo ok que você ficasse com preguiça de mudar, lesse, estudasse o tempo todo, a toda hora, a todo instante, demorasse, demorasse. Passa cem anos e você continua fazendo a mesma coisa. Só que não funciona assim. Pelo contrário. Chega uma hora que a nossa vida física acaba, a gente desencarna, a gente retorna para onde a gente partiu e, consequentemente, a gente precisa olhar de longe aquilo que nós deixamos de fazer quando estávamos aqui perto ou que fizemos errado quando estávamos aqui perto. Então, você imagina só quantos espíritos estão arrependidos de mudanças que ficaram procrastinando a vida toda. Ah, eu vou melhorar minha relação com meu marido, com minha esposa. Ah, eu vou ter mais tempo livre para os meus filhos. Ah, eu vou arranjar um tempinho extra para fazer trabalho social. Ah, eu deveria ter cuidado mais do meu corpo. Sabe? Essa lista é enorme, às vezes, de pendências que a gente vai criando, gente, e desenvolvendo sem se dar conta. Então, faz isso não. Quem sabe essa semana não é diferente, hein? Nossa pílula inspiradora do bem de hoje quer te convidar a fazer as mudanças que realmente precisam acontecer na sua vida, sem medo, sem receio. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Começa devagarzinho, sabe? Dá o primeiro passo, depois o segundo, mas começa. O importante é não ficar acomodado, sabe, gente? O importante é não ficar de braço cruzado. Nós tivemos uma grande escritora brasileira, chamada Clarice Lispector, e ela falava exatamente isso, né? Se você não consegue mudar rápido, mude devagar. Se você não consegue mudar de mesa, muda de cadeira na mesma mesa. Se você não consegue mudar de rua, pelo menos muda de calçada na mesma rua. O importante é você criar o hábito saudável de fazer pequenas mudanças que vão te levar a grandes resultados. É mais ou menos isso, entendeu? Então, toma cuidado, porque a vida está passando. Muita gente finge que não está vendo, mas vai chegar uma hora que a fatura que chega, né? Você sabe que a vida sempre manda conta. Não adianta procrastinar. A fatura sempre chega, a vida sempre manda conta. Então, pensa com carinho. Faça sua aliança com Deus. Hashtag chama o sócio, né? Deus que é o sócio majoritário das nossas vidas. Pede auxílio a Ele. Se conecta. Mas não fica procrastinando mais, não. Tenho certeza que tem muita coisa boa aí que você está deixando de viver ou de fazer por causa de preguiça ou falta de foco em mudança. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. E ainda tem vaga, viu? Da última vez que eu olhei aqui, 39 ingressos disponíveis para amanhã à noite, né? Juntos em Belo Horizonte, para a gente ajudar três instituições de caridade e evento beneficente. Eu vou fazer uma palestra sobre as cinco linguagens do amor. Se tiver você de BH ao seu alcance, vai ser uma honra te conhecer. Beijo grande! Deus te abençoe e proteja! Luz e paz! E até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Música